Música Dona Rebeca ali na esmalhação E eu aqui na esmalhação Hum, é, é assim mesmo Ai, sabe que Dona Rebeca Acho que não foi isso Ai O que foi isso? Um tsunami de cola Que alegria Tem muita cola aqui Agora A menina vai ficar feliz E vai ficar tão feliz que eu achei as colas dela E onde é que está a Carminha? Ela está arrumando o seu quarto Arrumando o meu quarto? Dona Ferrarine Carminha Oi Carminha Oi Tudo bom Dona Maria Beatriz? Olha só Eu achei suas colas Que maravilha Você achou as colas da Maria Beatriz Como assim? Onde é que estavam essas colas, Carminha? Ah As suas colas estavam dentro do guarda-roupa Estavam embaixo da cama Agora eu não entendi como é que foi parar dentro da... O quê? Não, não é verdade isso Eu procurei em todo o meu quarto Não encontrei uma cola Tanto é que eu pedi pra minha mãezinha linda e maravilhosa Pra você comprar cola pra mim Não tinha cola no meu quarto, Carminha Tinha, senhorinha Não tinha Mas eu estou dizendo Eu estou certa Dona Ferrarine Veja A senhora não pediu pra eu ir arrumar o quarto? Aí eu fui, né? E comecei a arrumar Aí de repente Quando eu vi que eu fui passar a vassoura embaixo da cama Aí tinha umas colas dessas na cama Uma já tá quase no final Mas a outra tá cheia Eu não sei por que a Dona Maria Beatriz Pediu pra eu comprar cola com tanta cola, né? Tinha acabado Aqui só deve ter embalagem, Carminha Não, não tem Olha, tá tudo cheio Olha, olha, segure, segure Mas calma Tem certeza que tava no quarto da Maria Beatriz? Não Você está dizendo que eu estou mentindo? Isso é um absurdo Mãe, olha só Ela tá me chamando de mentirosa Mas dona... Ai, desculpe Dona Ferrarine Eu não quis causar esse problema Ai, Carminha Como foi que isso foi acontecer? Alô, mãe? Tudo bom, meu amor? Oi, mãezinha Tá tudo direitinho, sim E pagou a conta de luz, meu amor? Paguei a conta de luz A senhora sabe que eu sou uma mocinha Você tá bem, meu amor? Mãe tá sentindo sua vozinha tão assim, tristinha Ai, eu não acredito que ela não trocou a minha cola Eu agora não tenho dinheiro pra pagar a conta Não tenho dinheiro pra comprar slime E ainda menti pra mãinha Ah, e agora, meu Jesus? Por que isso tinha que acontecer logo comigo? Frum... 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 Ué... Ué, quando eu chego ela já pula em cima de mim, Gero, tu chegou, Gero. E ela nem tá ligando, será que a frujinha saiu? Acho que não, que ela chegou da escola, saiu da escola correndo, dizendo que vinha pra cá e já resolveu um assunto muito importante. Eu tô escutando o choro de neném. Será que a fru adotou um bebê? Mas tá parecendo o choro de neném grande. Deixa eu ver quem é que tá chorando. Que louco, Gero. Ué, não é o bebê, é a fru. Geroza. Fru, o que aconteceu, fru? Ai, Gero, hoje eu fiz uma coisa muito terrível, você não vai acreditar a mim. Calma, fru, você tá muito nervosa. Eu vi que você tava perreada na escola, mas eu não sabia porque era você saiu correndo. E aí, Geroza. E aí, Geroza. Não, não. Quando eu tava chegando perto do lado da lotérica... Hoje é o pior dia da minha vida. Geroza, eu tô achando que essa mulher te enganou, fru. Que malvada. Eu tenho a solução pro nosso problema, fru. Não chora mais, não. É a Geroza. A Geroza tá aqui pra te ajudar, amiga. Eu vou solucionar teu problema. Calma, peraí, pise. Ai, que louco. Calma, 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 calma. Tchan, 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 tchan. O que é isso, menina? A minha faixa preta. Eu vou pegar lá aquela mulher malvada e vou dar um nocaute nela assim. Porque com a Fru e com a Geroza não se brinca. Viu, Fru? Eu vou agora e ela vai devolver o seu dinheiro. Geroza, sabe qual que vai ser a pior coisa se você fizer isso? Aí vai dar um problema maior pra mim, porque você ainda vai estar envolvida nisso. Aí a sua mãe vai pensar que eu fui lá e mandei você fazer essas coisas ruins. Aí ela não vai mais querer que a gente ande juntas. Aí a gente não pode... Não, bro. Não pode acontecer. Eu nunca que posso ficar de castigo sem brincar com você, porque aí meu coração não resiste, flor. Aí eu, em vez de ficar feio, faixa preta, eu vou morrer de tristeza. E agora o que a gente vai fazer com essa mulher malvada? Eu não sei, Geroza. Eu não sei, eu... Fru, eu acho melhor você contar pra tia. Mas aí se eu contar pra ela, ela vai bater em mim, vai gritar comigo, vai reclamar. E aí me deixar de castigo. A tia anda muito brava mesmo, é verdade. Ai, Fru, eu tô com o meu coração partido. Eu acho que eu também vou chorar, né, flor? E agora o que a gente vai fazer, flor? A minha faixa preta não vai resolver esse negócio. Pra que uma faixa preta se eu não posso usar? Vou usar como cinto, então. Oi, Geroza, só você pra me animar, mas dessa vez não deu muito certo, não. Eu tô muito triste. A pior coisa que eu fiz na minha vida foi decepcionar minha mãe, Geroza. Oh, Fru, eu queria muito poder te ajudar também, flor. Oi, Geroza, muito obrigada por se preocupar comigo, mas... Dessa vez, eu acho que a única coisa que eu quero é ficar sozinha, me deitar, dormir um pouquinho e chorar o que eu tenho que chorar e esperar a hora da cota, Geroza. Oh, Fru, eu acho que na hora da cota eu vou vir pra levar uma cota como tu também. Não, Geroza, não é da sua e-te embora. Vai logo, mulher, tchau. Obrigada por se preocupar comigo. Tinha da minha. Tchau, Geroza. Tchau, Fru. Quer que eu vá mesmo, Fru? Eu posso ficar chorando com tu. Geroza, vai logo. Tchau, tchau. Olha, dona Rebeca, é do jeito que eu lhe expliquei. Não, mas se ela disse que não estava no quarto, que ela não sabia que tinha escolas, ela não sabia. Tava lá, eu tenho certeza que estava. Você tá chamando minha filha de mentirosa? Eu disse que de hoje essa empregada não passava. Bem que meu plano maligno funcionou. E ainda bem que ela nem viu que tinha mais fala aqui embaixo. Não, eu não tô dizendo que é a história dela. Não, de jeito nenhum. Criança, né, imagina tanta coisa. Nunca que uma Ferrari me mentiu. Nunca. Me desculpe, me desculpe. Eu acho que hoje você trabalhou demais. Tá meio desmiolada. Vá pra casa, vá descansar. Certo. Ah, será que é que eu ainda venho amanhã? Eu acho que depois dessa a mamãe demite essa empregada. Claro que é pra vir amanhã. Claro. Evidente. E aí amanhã você me conta direitinho como foi essa história. Que eu acho que você tá meio desmioladinha, viu? Tá trabalhando demais. Eu vou... Acho que eu vou pensar em arrumar um ajudante pra você. Tá certo. Tá, amanhã eu chego mais cedo. Aí ela, se ela vai explicar pra ela tudo direitinho, diga ela que não foi por maldade não, viu? É, eu acho que alguma coleguinha dela... Quer dizer, desculpa, eu não sei mais nem o que eu tô falando. Eu tô tão nervosa. Certo, amanhã eu chego mais cedo. Muito obrigada. Uf, eu, hein? Ai, agora eu vou ter que resolver a Maria Beatriz. Tá lá no chororô. Uf. Alegria de rico dura pouco. Eu aqui feliz da vida. que estava ficando mais magra. Vou ter que comer um chocolate pra desestressar. Vou engordar mais uns 5 quilos. Eu acho que uns 6. Ui. Agora a mamãe vai me dar 100% de atenção. Como eu tô feliz. Ixi. Que é isso? Meu Deus. Bichinha da minha amiga. Eu nunca vi a Fro tão triste. Me cortou o coração. Eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar a Fro. Já que eu não posso usar a minha faixa preta. daquela mulher horrorosa. Daquela mulher horrorosa. Bruxa. Se eu vou usar, eu vou prejudicar mais a Fro. Então é melhor fazer alguma coisa. Não sei. O que que eu faço? Pensa. Giro. Pensa. Usa tua cabeça desganalada. A Fro tá sofrendo. Ai. O que que eu faço? O que que eu faço? Ai. Amiga. 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 Tem que ajudar a amiga. Ai. Eu poderia. Eu não posso. Ai. O que que eu faço? Se eu falar pra mamãe. A mamãe vai contar pra tia. E ai a tia vai dar mais coça na Fro. Ai. Não posso fazer nada. Eu já sei.